Tudo bom, pessoal? Chegando de volta de viagem. Vamos que vamos, porque a semana promete. Já tinha deixado bastante vídeo aqui gravado, deixado tudo mais ou menos organizado aqui pra vocês. Tive duas palestras em Oxford, foi muito bacana, foi muito legal. Vou tentar trazer aqui pra vocês algumas fotos nos próximos vídeos aí pra vocês verem. Vou ver se eu consigo achar alguma coisa legal aí que eu acho que vai ser bacana pra vocês olharem. E, principalmente, eu vou colocar nesse cantinho aqui a beca que eu ganhei lá justamente por fazer parte da banca. Muito legal, muito chique, muito tradicional. Não é uma coisa que eu usaria no dia a dia, mas pra eventos assim tradicionais é muito legal. Tem o logo de Oxford aqui, tem a boina também com o logo de Oxford. Muito legal, muito, 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 muito tradicional. E a gente vê que os costumes são muito importantes nessa questão de educação. E aí fica até uma mensagem pros brasileiros que são a favor aí, todos vocês que são a favor dessa história aí de deixar... Ah, vamos fazer o que a gente quiser com a educação do país. Mas você trazer valores e você trazer questões desde o princípio mesmo da educação de uma criança faz uma diferença muito grande. Você trazer tradições, você trazer ensinamentos, você... Muitas vezes, pras pessoas pode parecer, poxa, usar um pin ou usar uma beca diferente, uma roupa diferente, numa cor diferente. Meu pai era engenheiro, ele usava, eu tenho um anel dele até hoje, ele usava um anel com uma pedra azul, que eu acho que é de engenharia. Então, assim, aquilo, esse tipo de coisa eu acho que falta hoje nessas gerações que estão olhando pra criar essa admiração pelas tradições. Então, fica aí a dica pra vocês, né? Mas vamos lá, eu vou gravar um vídeo pra vocês agora respondendo... Na verdade, eu vou gravar dois aqui, eu vou gravar um respondendo algumas perguntas que as pessoas me mandaram aqui sobre a minha questão de mudança, como foi, como não foi, o que que foi, como aconteceu, o que que impactou. São perguntas mais de cunho pessoal, né? Não profissional, mas pessoal. E eu acho que pode ajudar bastante gente aqui, então eu quero conversar. Especialmente aqui sobre a questão quatro, que eu acho que eu tenho algumas coisas pra falar aqui pra vocês, pra vocês pensarem e aprenderem um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta é se eu só tenho um filho. Na verdade, essa daqui, ela foi uma das últimas, mas eu joguei ela lá pra cima pra criar um histórico, tá? Vocês vão ver que eu fui... Tem perguntas aqui de 2020, tem perguntas de 2022, tem perguntas da semana passada. Eu fui mudando a ordem pra dar um contexto aqui, mas não quer dizer que essas perguntas foram formuladas nesta ordem, ok? Daniel, você só tem um filho, não pense em ter mais. Por que que eu coloquei essa pergunta aqui? Eu tenho algumas pessoas aí que estão disputando a paternidade. Não, brincadeira. Porque eu acho que é muito importante as pessoas terem aí a questão do planejamento, né? Seria muita hipocrisia a minha se virasse pra todo mundo aqui falar assim, olha, vamos fazer a questão do planejamento imigratório, vamos fazer a questão do planejamento empresarial, vamos fazer a questão do planejamento sucessório, vamos fazer a questão do planejamento de proteção patrimonial, mas na nossa questão da vida pessoal nós não vamos ter planejamento nenhum, vamos ter 95 filhos. Então, obviamente, seria muito antagônico se eu tivesse um pensamento assim. Na minha concepção eu acho que tudo deve ser planejado, pensado. Obviamente algumas coisas acontecem fora do planejado, muitas coisas na verdade. Mas nessa questão de filho, eu resolvi sim ter um filho, pensei em adotar um outro filho, pensei em adotar... Teve uma época aqui, há uns três anos atrás, quem me segue no Instagram lembra dessa época, eu falava bastante nisso. Eu queria adotar uma menina, porque eu acho que Deus foi muito legal comigo, eu tive uma experiência maravilhosa criando o Rafa sozinho. E eu acho que você criar uma menina é totalmente diferente, né? Ela lida muito aí com a sua questão das suas emoções, você tem que lidar muito melhor com essa questão da ternura, da forma com que você fala, da forma com que você reage, da forma com que você mostra o mundo pra ela. Eu queria isso principalmente motivado por uma situação em que há uns três anos atrás, mais ou menos, eu tive contato aí com algumas... Logo que eu cheguei no... Quando eu cheguei na Flórida, eu fiz a mesma coisa, quando eu cheguei aqui eu tentei fazer também da mesma forma, mas é muito complexo isso, né? Você se envolver em algumas obras sociais onde você vai usar aquilo que você sabe pra tentar ajudar o próximo, né? Eu não sou muito a favor de... Ah, você é um engenheiro? Não. Então vamos chamar você pra uma ordem, pra uma questão social pra, sei lá, pra ajudar a limpar o chão da casa. Não, né? Se o cara é engenheiro, vamos ajudá-lo, vamos usar o que ele conhece, o conhecimento dele da melhor forma possível. Vamos fazer casas em projetos sociais, vamos fazer reformas em projetos sociais, vamos melhorar a qualidade de vida ali das pessoas com saneamento básico, alguma coisa, dentro da área dele, né? Então eu tentei sempre fazer isso. Nem sempre deu certo e às vezes que não deram certo, a gente acaba ficando tão decepcionado com a forma com que o ser humano lida com aquilo que a gente tem a oferecer, que ele abusa muito daquilo, que eu sempre acabo falando, putz, vou tentar fazer de outra forma e vou fazer mais escondido, eu mais escondido, né? Eu vou fazer sem botar cara, sem me expor ali ou alguma coisa nesse sentido. E nessa época eu conheci uma ONG onde eles lidavam e ajudavam pessoas a acharem crianças que geralmente foram crianças que foram jogadas por cima do muro ali, da fronteira com o México. Nessa época eu tive ali diversas vezes com eles em situações e o número de crianças jogadas ali é, vocês não têm ideia, é muito mais do que as pessoas imaginam. Eu acabei tendo alguns contatos ali com essas pessoas, com algumas inclusive ali que fazem a parte de assistência social e o que eu queria era uma criança bem pequena, bem pequena mesmo, né? Porque sou eu e o Rafa e a Millie, né? Minha cachorra. Pra educar essa criança. Seria muito complexo pegar uma criança já hoje com 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos, pra tentar moldar a educação dela. Eu não queria ter aí o atrito, vamos chamar dessa forma, de de repente pegar uma criança já formada, com moral formada, com imagem formada, com aquela imagem do pai e a mãe jogando por cima do muro, pra ter que trabalhar tudo isso e tudo mais. E eu sempre tive muito receio disso, né? Eu absorver uma criança é uma coisa, eu absorver um problema pra dentro da minha casa, onde a coisa já flui naturalmente, é outra coisa, né? Então você trazer alguns problemas psicológicos e tudo mais pra dentro de uma situação é muito complexo. Eu tenho a responsabilidade com o meu filho e com o ambiente de dentro da minha casa, tá? Então eu acabei não fazendo por causa disso, mas as pessoas lembram que naquela época lá, quem me segue no Instagram, deve lembrar que naquela época eu cheguei até a pensar em surrogacy, que é barriga de aluguel, né? Que eu realmente queria ter essa experiência, mas depois que o Rafa fez aí 15 anos, chegou ali na adolescência, Deus tocou no meu coração e falou assim, Daniel, será que você vai querer outro adolescente, num curto período de tempo, não é melhor se aproveitar agora e dar uma calmada, tá? Então aí eu optei por não fazer, mas o Rafa, sim, é meu único filho, certo? Segunda pergunta, como foi a decisão de mudar para os Estados Unidos? Se eu tive algum receio, o que me fez decidir pelos Estados Unidos e o que me fez querer sair do Brasil? Bom, decisão de mudar para os Estados Unidos, ela não foi uma decisão, ela aconteceu. Eu já tinha estudado aqui quando eu tinha 23 anos, 22 anos, por aí, eu já tinha vindo para os Estados Unidos, estudei no Wecker College para fazer especialização. Então eu já tinha vindo para cá antes, eu tinha ficado bastante tempo. Depois eu vim com o visto de estudante, naquela época eu tinha 21, 22, 23 anos, mais ou menos, tá? Voltei e fui para a cidade do México, o Rafa nem tinha nascido naquela época, tá? Nem conhecia a mãe dele. Aí eu fui para a cidade do México, fiquei lá seis anos, perdão, seis meses, perdão, seis meses. Voltei para o Brasil, estruturei, a minha advocacia eu já tinha aberto, já estava tocando aquilo. E a coisa foi acontecendo, 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 até que eu vim de novo para os Estados Unidos para fazer um MLS. Isso, eu tinha 28 anos. 28 anos, exatamente. Aí eu voltei para o Brasil de novo, tá? E nessa época foi quando meu pai faleceu. E aí eu acabei, a minha ideia era terminar meu MLS e vir para os Estados Unidos ficar de vez. Mas, como meu pai tinha falecido, tinha uma série de coisas ali para serem resolvidas, eu acabei ficando no Brasil. E aí a mãe do Rafa engravidou quando eu tinha 32. Ah, então assim, eu estou fazendo um timeline aí. Nisso, eu já tinha uma sociedade com o Albert Stewart em Miami. E aí a gente, eu já tinha, eu já mandava processos para ele em Miami. Eu fazia toda a parte brasileira. E o que tinha para fazer Estados Unidos, ele fazia. Eu morando no Brasil, tá? Nós ficamos assim por uns quatro anos, mais ou menos, quatro, cinco anos, por aí. E aí eu me separei da mãe do Rafa quando o Rafa, era um pouquinho antes dele fazer dois anos. E a partir daquele momento eu tinha a guarda dele e eu ficava sempre com ele indo e voltando, sempre. Ou seja, o Rafa cresceu, desde que ele era bebê até sempre, ele cresceu dentro da cultura americana. E quando ele tinha quatro anos e pouco, mais ou menos, foi a primeira vez quando ele virou para mim e falou assim, Pai, eu não quero voltar para o Brasil. Aqui eu jogo basquete, aqui eu tenho meus amigos, aqui eu tenho minhas coisas, aqui eu faço minha vida. Eu quero ficar aqui. Falei, sim, mas para ficar aqui a gente precisa ter casa, tudo. A gente aqui fica em hotel. Aí a gente começou a estruturar essa situação até o momento que nós falamos, ó, poxa, já está legal. Já está do jeito que está. Já tinha estruturação, já tinha... Aí a gente ficou. Foi isso que aconteceu. Esse período, essa decisão, não foi assim uma decisão de estou indo agora e vou ficar agora. Não. Ela foi evoluindo até o momento em que ela aconteceu. Certo? O que me fez decidir Estados Unidos, é, naquela época a gente podia ter decidido também em qualquer país da Europa, né? Porque a gente tem cidadania italiana. Naquela época, até Inglaterra fazia parte da União Europeia, né? Então a gente poderia ir para qualquer lugar ali. Mas o que que acontecia? Como eu já tinha essa sociedade com o Albert e como eu tinha uma exportadora aqui nos Estados Unidos, ou seja, a empresa mandava produtos para fora, eu tinha muito contato aqui nos Estados Unidos. E aí acabou acontecendo. Mas poderia ser qualquer outro lugar, né? Eu acho que foi muito assertivo. Eu agradeço muito a Deus pela escolha, mas poderia ter sido qualquer outro lugar. E o que me fez querer sair do Brasil? Bom, isso eu já falei até num vídeo que se chama aqui, o dia que eu deixei de acreditar no Brasil. Brasil é complicado, né? Brasil é bem complicado. Porque a gente cresce ouvindo o que é o país do futuro. O meu pai, quando eu nasci, ele tinha 45 anos. Ou seja, ele é de uma geração anterior à minha. Meus irmãos têm idade para ser meus pais, tá? Para vocês terem ideia. Então, quer dizer, eu cresci no meio de adultos. A conversa ali era adultos. E adultos empresários, tá? Então, eu cresci nesse meio. Eu cresci ouvindo coisas que não eram coisas de crianças, eram coisas de adultos. Geralmente, 99% das vezes voltadas para o mercado de negócios. Então, esse foi o ambiente no qual eu cresci. Se vocês perguntarem, poxa, Daniel, mas você tinha... Teve uma infância com muitos amiguinhos, com irmãozinho. Não, eu não tive. Eu tive infância vendo empresas. Essa foi a minha realidade. Se eu me arrependo disso, de jeito nenhum. Pelo contrário. Eu acho que esse pode ter sido aí um grande diferencial na minha vida. Mas eu não tive essa de, ah, vamos brincar de Hot Wheels. Não tive, tá? E aí, nessas conversas, eu via muitas vezes, meu pai, meus tios, enfim, a situação inteira ali. Todo mundo ali falando muito nessa questão de, poxa, vamos investir, vamos investir, vamos investir. Puts, a economia caiu. Ah, vamos investir, vamos investir. Nossa, meu Deus, a inflação. Vamos investir não, porque agora tem que tomar cuidado com o direito trabalhista. Não, agora nós temos que tomar cuidado com isso. Ah, agora tem que tomar cuidado, agora veio o plano colo, agora veio o plano cruzado, agora veio o plano cruzeiro, agora veio o plano... Eu via tantas vezes, meu pai estressado por causa dessas coisas, que aquilo foi ficando dentro da minha cabeça. E chegou uma hora que aquilo não me abalava mais, porque aquilo era o Brasil. Eu estava acostumado com aquilo. Eu tinha momentos na minha vida em que eu estava já como empresário, já formado e tudo mais. Eu tinha momentos que eu estava muito bem e seis meses depois eu estava levantando linha de crédito em banco para fazer pagamento de folha de pagamento. Então, essa instabilidade uma hora clicou na minha cabeça. Eu falei, ué, mas eu estou ouvindo meu pai falar isso desde sempre. E quando eu nasci, meu pai tinha 45 anos, ou seja, ele já vinha falando isso para os meus irmãos. E depois é a mesma coisa que o seu avô falar uma coisa que foi repetida pelo seu pai e que você viu acontecendo na sua vida. Ou seja, não é o país do futuro. O futuro não vai chegar, não chega. E você só dá abraçada, abraçada, abraçada e não chega. E aí aquilo começou a me incomodar bastante, principalmente por causa da diferença do que eu ganhava nos Estados Unidos em dólar, continuava em dólar e valorizava. E o que eu ganhava no Brasil em reais, continuava em reais e desvalorizava. Ou seja, eu precisava de mais reais no mês seguinte para repor um produto que eu tinha comprado por X. Ah, mas não tinha aquela inflação absurda. Sim, não tinha, mas banco no Brasil não quer alavancar quem não tem dinheiro. Ele quer alavancar quem tem dinheiro. Ou seja, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres e as pessoas não entendem isso. Não é o Lula que vai mudar isso. É um monte de coisas. E os banqueiros ficam cada vez mais ricos porque eles querem prestar para os brother dele e não para os caras que precisam. Os caras que precisam não pagam cartão de crédito à vista ali. Ele não tem dinheiro para isso, mas vamos dar crédito. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito é 300% ao ano. Se o infeliz não pagar, ele vai ter que pagar três. Ele comprou uma água, ele vai pagar três águas. Pobre e ainda vai se ferrar. E aí eu resolvi sair porque eu não queria que meu filho crescesse nisso. Eu não queria que meu filho tivesse essa mesma sensação. E aí hoje, esse final de semana mesmo, quem chegou a vê-lo, ele estava totalmente vestido de verde e amarelo. Por vontade dele, eu não pedi nada. Eu não dou palpite nas roupas dele. Ele estava uma camisa do Ayrton Senna de verde e amarelo. E o boné do Ayrton Senna, nacional aqui em cima escrito, foi o que ele estava usando aí no final de semana. Então, assim, ele enxerga o Brasil com o melhor do Brasil. E eu acho que era essa imagem que eu queria criar na cabeça dele. Quem sabe um dia, aí, Deus, fala não, pai, vou... Deixa eu dar uma força para esse pessoal aqui, né? E aí as coisas resolvem aí, talvez entrar num eixo. E eu quero que o Rafa tenha essa imagem, não a imagem que eu tive. Tá? Por isso. Vamos lá. Já pensou em morar em outro país, além dos Estados Unidos? Por quê? Já pensei... Nossa, essa resposta poderia demorar uma eternidade para falar, mas eu vou ser bem rápido aqui. Já pensei sim. Por duas vezes recebi propostas para sair dos Estados Unidos, por empresas americanas, para eu ir fazer um trabalho para eles fora, né? Só que todas as vezes esses trabalhos eram temporários. Então, o meu grande receio era, ok, eu vou lá, vou ficar três anos, vou estruturar tudo, vou... bacana. E se eu... E se eu quiser voltar para os Estados Unidos? E se eu não quiser voltar para os Estados Unidos? Então, o meu grande receio era, de repente, quebrar esse eixo que eu já tenho pronto, né? Mas se eu moraria em outro país? Nossa, com certeza moraria, com certeza, né? Quem conhece ali a região mais noroeste da Itália, aquilo ali é lindo, maravilhoso. Quem conhece ali a região do sul da França, ali, Mônaco, é muito legal, é muito legal. Então, assim, com certeza, quem sabe, quando eu me aposentar, né? E se é que um dia eu vou me aposentar, porque essa palavra não costuma fazer muito parte do meu vocabulário, quem sabe aquela região ali é um lugar muito legal para a gente tomar vinho olhando para o mar, em cima da montanha, numa casinha, né? Aquelas casinhas de construção antigas, que eu acho super bonitinhas, quem sabe? Quarta pergunta, essa daqui, essa aqui, vamos lá. Qual foi a maior decepção e o maior desafio quando se mudou de país? Vamos lá, a maior decepção que eu tive aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, eu vou começar a funilar para depois abrir o funil aqui para vocês. Sem dúvida com a comunidade brasileira, tá? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu não sei o que acontece com o brasileiro quando ele sai do Brasil, eu não estou generalizando, tá? Eu estou dizendo assim, com a maioria deles. Não são todos, e tem gente muito legal, muito boa, irmãos meus aqui, que eu amo, de verdade, amo mesmo como irmãos. Mas a gente vê algumas coisas que são muito interessantes aqui. Primeiro, se você se destaca de alguma forma, qualquer uma, você pode cortar grama melhor do que o outro. Ele vai achar uma razão para te criticar. Não interessa o que você fala. Não interessa o que você diga, não interessa o que você explique, não interessa... Você pode pegar documento e colocar na cara dele e falar assim, Olha, você está falando besteira. Não interessa. Ele vai querer, de todas as formas, te encher o saco. E não é porque ele quer te encher o saco porque você está atravessando o caminho dele. Não. Não, você não está. Você nem sabe que ele existe. Mas ele quer porque ele quer te destruir por uma única razão. Pela frustração pessoal dele. Vocês vão ver isso aí. E se você é brasileiro e você está aqui nos Estados Unidos ou está em outro país, me diga se isso não é verdade. Tá? Escreve aqui. Se você discorda de mim, escreve aqui. Eu tenho diversas, diversas aí nos últimos, eu diria pelo menos nos últimos 10 anos, eu tenho, que eu acho que tem o canal aqui, deve ter uns 8, 9, 10 anos esse canal aqui, mais ou menos. Eu posso contar diversas situações. Onde você, a pessoa vem, te faz uma pergunta, você percebe a maldade da pessoa na pergunta. Aí você responde, responde mostrando, provando documentalmente que ela está errada. Ela não quer saber do que você disse. Ela não quer olhar documento. Ela quer te odiar. Por quê? Nem ela sabe. Ou porque o amigo, o vizinho dela, não gosta de você porque você é moreno. Você não tem olho azul. Como assim? Eu não gosto. Não gosto de você. Não vou com a tua cara. Como vocês veem ali nas respostas dos haters que eu coloco às vezes. O cara começa, babaca, idiota, imbecil, corno. Ele se chama de tudo. Aí você fala, poxa, mas eu nunca vi essa pessoa. Ele nunca sentou para conversar comigo. Como é que ele pode não gostar de mim se ele nunca me conheceu? Não faz sentido. Aí você vai e argumenta para ele. Olha, não, você está equivocado. O que você está falando aí não é assim. Não é desse jeito. É assim, ó. Ele não quer ouvir o teu argumento. Ele quer te agredir. Ele não quer ouvir o seu argumento. Qualquer coisa que você fale, está errado. Aí você... Ele não quer te ouvir. Então a melhor coisa que você faz é se isolar, cara. Toca a sua vida e se isola. Então foi isso que eu fiz. E em 2016... Eu não lembro se foi de 2016 ou 2017. Eu nunca contei essa história aqui. Talvez eu nunca conte. Mas houve uma discussão entre dois brasileiros. Tá? Os dois tinham um canal de YouTube. Um ainda tem. E aí um amigão meu. Irmão. Um cara assim que eu amo. Que é o Juninho Santos. Tá? Se alguém fala mal do Juninho é porque não conheceu o Juninho. Juninho é um cara difícil? É. Juninho é um cara que... Ele tem as manias dele? Tem. Mas o Juninho é um dos caras assim mais leais e parceiros que eu conheci. Ah, mas eu tive um problema com o Juninho. Problema seu. Eu nunca tive. O Juninho foi um dos caras assim... Poucos. Poucos brasileiros. Com caráter... Top. Entre seres humanos. Entre pessoas. Ah, mas o Juninho brigou com não sei quem por causa da empresa. Isso não é caráter de irmão. Tá? Ele é um dos poucos aqui nos Estados Unidos. Que eu conheci que... O que ele dizia de manhã ele mantinha à noite. Tá? O que ele falava que ele ia fazer, ele ia fazer. Ia dar um problema gigantesco pra ele. Não importa. Se ele te comprometeu, ele ia fazer. Tá? O Juninho sempre foi assim. E aí o Juninho me ligou e falou assim... Daniel, ó... Tem um cara que não tenho amizade com ele. Não conheço ele. Mas esse outro cara que é um picareta. Ele tá criando problema. Você não quer conversar com ele? Eu falei... Bom, vou conversar com ele. E eu conversei com ele. E ele tava morrendo de medo. Naquela época o canal dele era muito pequeno. Não devia ter 40, 50 mil seguidores. Ele tava morrendo de medo. Eu falo pequeno assim... 50 mil seguidores é bastante gente, né? Mas eu falo porque depois ele cresceu. Mas naquela época ele ainda era pequeno. Ele me ligou pra falar sobre esse caso. Onde ele tinha feito uma denúncia desse outro cara. E ele tava sendo ameaçado de ser processado. E ele não tinha dinheiro. Ele tava passando por dificuldade... Não dificuldade, mas assim... Ele não tinha grana pra bancar um processo. E tava cheio de problema ali. E uma série de coisas inseguro pra caramba. Filho pequeno e tudo mais. Aí o que eu fiz? O Jason... Era meu sócio na época. Infelizmente o Jason faleceu em 2020. Mas naquela época... Tão falando 16, 17... O Jason era... Tava na minha sala do lado. Né? O meu irmão. Tava ali. Eu chamei o Jason. O Jason explicou o que tinha que fazer. Eu expliquei pra ele o que tinha que fazer. Pra ele se proteger. Não virou processo. Ele mandou uma mensagem agradecendo demais o que a gente fez e tudo mais. Logo depois... Veio o final de ano. Aí ele pediu pra que eu gravasse junto com o Rafa, meu filho. Meu filho naquela época era 16. Ele tava aí com... Sei lá... Oito anos. Mais ou menos. Oito, nove anos por aí. Eu botei o Rafa sentado no meu colo. A gente gravou com a árvore do fundo. Dando... Feliz ano novo. Pra todos os inscritos do canal dele. Ele pediu pra eu gravar com o Rafa. Gravei e coloquei ali. Onze dias depois, ele gravou um vídeo falando mal de mim. Então, isso pra mim... Na época eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Não por causa das besteiras dele. Enfim... Pra mim ele... Ele é o que é. Como meu avô materno dizia. Cada um dá o que tem. Se a pessoa não tem para dar, ela não vai dar. Ou se ela tem algo ruim pra dar, é a única coisa que ela tem pra dar. Então, ela vai te oferecer o que ela tem. O que ela não tem... Ela não tem condição de te oferecer. Né? Então, isso... Beleza. Mas o que eu fiquei chateado foi pela questão do caráter. Tá? E hoje, quando alguém me pergunta... Ó, o que você acha dessa pessoa? Eu digo abertamente. Olha, como pessoa, eu não o conheço. Mas como caráter, foi um dos piores que eu conheci aqui nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque o cara me ligava desesperado. Me ligava... Pô, o que eu faço? Eu enchi o saco do Jason. Nunca cobramos um centavo dele. Fazia pra dar uma força mesmo. Por ser um brasileiro. Pô, o cara com criança. Pô, vou dar uma força. Falei um monte de coisa com ele. Conversei. O cara pediu pra eu gravar vídeo. E 11 dias depois, ele puxa o tapete. Isso pra mim é uma questão de caráter. Né? Ele pode não gostar de mim. Ele pode até chegar e falar... Ó, pô, não gosto do Daniel. Não vou pedir nada pra ele. Não vou falar com ele. Não vou... Nada. Né? Ou, ah, alguém chegou falando besteira porque não gosta do Daniel. Cara, ó, o cara me ajudou há duas semanas atrás aqui, ó. Ele botou o filho dele no colo dele pra gravar um vídeo de feliz ano novo aqui pro nosso canal. Cara, não posso... Peraí. Daniel, ó, cara, tá acontecendo isso aqui, cara. Você não quer... Você não quer me explicar antes o que tá acontecendo? Você não quer me dizer? Você quer dizer alguma coisa? Eu não falo nada, né? Então, assim, isso pra mim é caráter. E essa situação eu vivi mais cem vezes depois disso. E aí é quando eu comecei a perceber que não era o brasileiro no Brasil que fazia isso. Infelizmente, o brasileiro sai do Brasil reclamando da cultura brasileira, chega em outro país e faz a mesma coisa. Então, essa talvez tenha sido a maior decepção. Eu tive outras até maiores do que essa, mas essa... E eu agradeço por ele ter feito isso, porque essa foi a chacoalhada que eu precisava pra abrir meu olho e falar assim, não, peraí. O brasileiro saiu do Brasil, mas o Brasil continua no brasileiro. Então, eu vou viver a minha vida quieto, no meu canto, do meu jeito, da minha forma. E ponto final. Vocês nunca viram eu trazendo algum vídeo aqui pra falar mal de alguém, ou apontar o dedo, ou criticar alguma coisa. Eu busco não falar nome de ninguém aqui, porque não é o propósito do meu canal, não é o meu objetivo do meu canal, não é o que eu acho que deva ser feito, principalmente nessa questão de respeito pelo próximo. Como eu não tô afim de perguntar pra ele o que é certo, o que é errado, eu não tô falando dessa pessoa específica, eu tô falando de qualquer uma, eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não tenho paciência, eu não quero saber de fofoca dos outros. Então, chega pra mim todos os dias, inclusive desse cara, já chegou bastante coisa, bastante mesmo. Eu fiquei quieto, falei nada, falei, tá bom, beleza, obrigado, joguei no meu arquivo aqui de documentos de arquivo morto, e ali vai ficar. Por quê? Porque eu não tenho tempo, não tenho saco, não me interessa a vida dos outros. Deus me mandou pra cá pra viver a minha vida, se ele quisesse que eu vivesse a vida dos outros, ele teria falado, olha, você vai ser um anjo, você vai lá pra cuidar da vida daquela pessoa, mas não, ele me mandou aqui como uma pessoa pra cuidar da minha vida, e eu tenho a minha vida, eu tenho a vida do meu filho ainda pra cuidar, não tenho saco e nem tempo pra ficar vivendo a vida dos outros. Mas tem gente que tem, né, e às vezes a vida deles é tão infeliz que eles precisam externar isso pros outros. Então, enfim, a melhor coisa que você faz quando você sai do país é viver, eu já falei isso pra vocês, a coisa mais sagrada que existe na vida de vocês é o que tá embaixo do seu telhado. Qualquer coisa que esteja fora dessa área aí do seu telhado, meu caro, não é problema seu. Ajude no que você puder, de uma forma isenta, fora, não se envolva, ajuda e não se meta em algumas situações porque, honestamente, não vale a pena. Tá? Vamos lá. Mais uma aqui. Você contou no seu livro que seu filho esteve junto com você em aulas de faculdade. Esse período não foi difícil pra você? Como você controla uma criança pequena pra ela não atrapalhar? Excelente pergunta aqui. Vamos lá. É aquela história, né? Se você for pra uma tribo indígena, eu um dia quis viver essa experiência, tá? Eu não quis ir pra tribo indígena pra colocar uma folhinha de tanga e ir caçar. Não. Eu quis conhecer como era uma tribo. Tá? Foi uma coisa que eu quis fazer e ponto final. E aí eu cheguei nessa tribo com autorização e tudo mais, excursão. Tava aí umas quatro pessoas. É um número super limitado. Ó, quando eu cheguei lá, você via os índiozinhos pequenininhos, bem pequenininhos. Pequenininhos mesmo, assim, três, não, mais. Quatro, cinco, seis anos. Eles pegavam um toco de madeira podre, assim, ó. Pegavam os bichinhos ali e comiam aqueles bichinhos. Na hora que eu olhei aquilo, nossa, passei mal. Falei, nossa, o bicho tá mexendo na boca desse moleque. Putz, meu Deus do céu, caramba. E aí eu fiquei pensando ali e eu gosto muito de olhar e ficar observando, né? Eu não lembro se eu já contei em vídeo aqui, mas eu entrei em outras duas faculdades e eu cursei essas outras duas faculdades por um ano e meio, mais ou menos cada uma. Não porque eu queria o diploma, mas porque eu queria o conhecimento, tá? Então eu fiz antropologia e filosofia. Não terminei nenhuma delas. Mas eu cursei um ano e meio, antropologia até eu cursei um pouco menos. Cursei um ano, mais ou menos. O que que acontece? Eu gosto de ficar pensando, poxa, mas por que que essa pessoa tá agindo dessa forma? Porque o que define esta palavra, este sentimento, essas coisas? Eu gosto de compreender o todo, né? E aí eu pensei, eu falei, poxa, essa criança, ela tá comendo bichinho que ela tá tirando de uma madeira podre, porque ela cresceu comendo esse bichinho. Então pra ela, aquilo ali é um alimento, né? Tem gente que come morcego. Tem gente que come, sei lá, cobra. Tem gente que come bichinho, inseto, escorpião, né? Por quê? Porque culturalmente aquilo está associado à alimentação. Então, a criança cresceu vendo isso. O meu filho não tinha outra opção. Ele tinha que estar comigo, porque eu não tinha com quem deixar. E ele tinha que ficar quieto. Então não era uma opção. Ai, mas criança não para. Para. Vai por mim que para. Se ele for educado desta forma, se ele for, desde que nasceu, for condicionado a isso, ele para. Vai por mim. Confia, tá? O Rafa sempre foi super tranquilo nesse sentido. Ele juntava duas cadeiras, colocava um edredomzinho pequeno em cima, para não ficar deitado ali na madeira. Ele deitava ali com o travesseirinho dele e capotava. Então, assim, era super tranquilo. Nunca deu problema. Depende. Se você condicioná-lo a isso, ele vai ficar na boa. Se você condicionar o seu filho a permitir que ele fique correndo, gritando, fazendo manha, se jogando no chão, puxando cabelo e jogando... É o que ele está vivendo, né? Quando ele crescer, ele vai refletir isso também, tá? Então, no meu caso, nunca atrapalhou. Foi super tranquilo. Você disse que tem a guarda do seu filho desde sempre. A mãe dele fez algo, entre parênteses, desculpe se pareci intrometida, mas sou psicóloga e gostaria de saber o que aconteceu. Ela tem períodos de visitação? Vamos lá. Na hora que a gente se divorciou, houve, sim, um período de conflito mais tenso aí, de uns oito meses, mais ou menos, tá? De processual. Conflito processual. Depois, a gente sentou, conversou. Eu peguei, botei ela sentada e falei, vamos conversar, para com esse negócio? Vamos lá. O que a gente consegue fazer aqui, tá? Para todo mundo ficar bem. E a gente chegou à conclusão de que o Rafa ficaria melhor comigo. E isso é um ponto que me fez admirá-la demais, tá? Eu tinha nela uma das pessoas, assim, que eu mais confiava no mundo. Isso foi uma das coisas que me fez admirá-la muito, tá? O Rafa ficaria melhor comigo. Por quê? Por causa do tempo dela, por causa do meu relacionamento com o Rafa. E, obviamente, ela teria acesso irrestrito ao Rafa. Então, foi essa a nossa decisão. Não foi uma decisão... O juiz não chegou e falou assim, ah, você não presta, eu vou deixar o menino com o pai dele. Não, não foi assim. Nós chegamos para o juiz, no meio de um conflito, tá? Estava bem conflito, estava bastante conflito, e nós chegamos e falamos assim, olha, excelência, nós conversamos e entendemos que isso vai ser dessa forma, isso vai ser dessa forma, isso vai ser dessa forma, e o Rafa vai ficar com o Daniel. Nem a minha advogada, nem a advogada delas, as advogadas dela, acreditaram no que estava acontecendo ali, porque a gente chegou tranquilo e resolveu, tá? Então o Rafa ficou comigo, por isso. E aí, em 2016, infelizmente, ela teve um infarto e faleceu, com 35 anos de idade, tá? A gente estava nos Estados Unidos, eu e o Rafa, e ela estava no Brasil, ela vinha, visitava, ficava, voltava, e ela ficava nessa ponte aérea. Eu tinha um relacionamento maravilhoso com ela, ela tinha procurações minhas para fazer tudo o que eu precisasse fazer no Brasil, tamanho, nível de confiança que eu tinha nela. Infelizmente, ela faleceu em 2016. E sobre períodos de visitação, ela tinha, sim. Hoje, acho que ela pode visitar a hora que ela quiser, eu não sei como é que funcionam as regras lá no céu, mas eu acho que ela pode visitar a hora que ela quiser, né? Porque eu nunca impedi, certo? Última pergunta, Daniel, sua família toda está nos Estados Unidos, seus pais, irmãos, eles se adaptaram bem? Como foi essa questão? Não, não estão. Eles estão no Brasil, todos eles estão no Brasil. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2003. Minha mãe tem 91 anos, mora no Brasil, meus irmãos moram no Brasil também, estão todos lá. Da minha família, sim, de família direta, sou eu e o Rafa só aqui nos Estados Unidos, e só. Que veio pra cá, só eu e o Rafa, tá? O resto ficou todo no Brasil. Então, não tem como eu responder o resto daqui que você perguntou se eles se adaptaram, porque eles nunca vieram. Certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha servido aí pra trazer um pouquinho de reflexão pra vocês. Muita gente pensa em vir e às vezes eles não pensam em como as coisas podem acontecer. Eu tentei gravar aqui da forma mais honesta e transparente aqui pra vocês, pra realmente tentarem entender o meu sentimento em cada uma dessas situações. porque talvez seja o sentimento que você vai ter em alguma dessas situações. E se você se preparar, você vai evitar com certeza absoluta muitos problemas. Como eu digo sempre, tenta cometer erro diferente do que eu cometi. Às vezes, se você deixar a orelha aberta, o ouvido preparado pra receber uma informação que talvez não seja a informação que você queira, mas se você deixar ele aberto, você às vezes pode evitar cometer os mesmos erros que eu cometi. e vamos cometer um novo, porque aí eu vou aprender também, você vai me ensinar e assim ficamos todos felizes. Repetir as mesmas coisas por besteira, eu acho que não vale a pena. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.